No ultimo episódio de Naruto Crash... Eeeh, vai pra aula agora Naruto! Ou reprova você aqui mesmo! Ah, vamo lá então! Transformação! Jutsu de transformação! Muito bom, você se transformou em mim! Jutsu de transformação! Você não vai pra casa até ter limpado a última gota de tinta! E daí não tem ninguém em casa me esperando, não tô com pressa! Hmm, Naruto! O que foi agora, sensei? Eu estava pensando que tal depois que você terminar tudo isso, a gente saísse para comer um lame? Hmm, agora falou minha língua! Naruto, por que fez aquilo no rosto dos Hokage? Você sabe muito bem quem foram eles, não sabe? Claro que eu sei! Eles foram os maiores shinobis de sua época! Os melhores ninjas! E o quarto Hokage foi o melhor! Que defendeu a vila contra a raposa de nove caudas! Tô certo! Então por que? Porque eu vou ser o maior de todos eles! Eu, Naruto, o próximo Hokage! Uma lenda ninja! As pessoas vão parar de me desprezar e olhar para mim! Tô certo! E mais uma coisa! Eu queria pedir um favorzinho, sensei! Eu queria pôr sua bandana só um minutinho! Ah! Hahahaha! 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 Nem pensar! Você só vai poder usar uma bandana depois que se formar na academia e se tornar um ninja! Precisa passar no teste amanhã! Ah, como será que eu vou ir no teste de amanhã, hein? Será que eu vou ir mal? Ha! Eu acho que não, porque sou muito mais forte do que todos pensam! Ah! É melhor eu dormir logo! Já tô começando a falar sozinho! Hahahaha! Viu, Uruka sensei? Sabia que eu ia conseguir! Ah! Era só um sonho! Nossa! Eu já tô ficando atrasado! Vamos logo! Hã! 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 Naruto Uzumaki! Repetindo, Naruto Uzumaki! É o quê?! Hã! Sou eu! Yeah! Agora chegou a minha hora! Jutsu de clonagem Ah, não acredito Eu com certeza não passei Ah, não acredito Agora pulo aqui Aqui E aqui, boa Vamos devagar, devagar Aí, boa Consegui o pergaminho Vamos embora Música 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 Música